Padre Osvaldo, sua bênção. Deus abençoe, Dona Bárbara. E a senhorita também, não é? Estou mesmo precisada, padre. Como vai, Sra. Bárbara? Senhoras? De certo estão lembrados da Olivia. Agora é minha dama de companhia. Tarefa das mais fáceis, por sinal. É um verdadeiro encanto de escrava. Agora vai me fazer companhia nas compras. Atropelada? Você gostou? Mas como? Eu caí no chão, quase bateu no rosto, Márcio. O rosto? Mas e a barriga? Depressa. Doutor Eliseu, rápido. Não, não, doutor Eliseu não. Minha família conhece o outro médico. Não, eu quero, doutor Eliseu. Rápido, papel. Eu não confio em nenhum outro. Mamãe disse, médico. Está bem, diva, daqui, daqui. Ai! Alice. Vai logo, hein, diva. Vai logo. Vamos, Alice. Ai! Vai logo, diva, vai logo. Ai, Inácio, me leva pra cima, por favor. Ai! 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 Ai, Inácio. Você ficou tentando desse médico, vou levá-lo para o seu quarto. Era tão bom trabalhar pra você, minha chefe. Também sinto muitas saudades. Claro, não é? Mas podia ser pior. Ai, Juliana. Tudo pronto. É lindo, Lévio. Lindo mesmo. Dona Bárbara, eu fiz umas economiazinhas. Será que eu poderia experimentar um vestidinho simples? Pode até comprar, se economizou. Tem um bem simples lá atrás. Foi embrulhar pra senhora. Tem um chapéu que combina perfeitamente. Vou dizer que deixei você experimentando. Sorte. Meu Deus, eu... Eu pensei que nunca mais. É você. É você mesmo. Meu Mariano. Oi. Estou aqui, é viva. Pra você, pra sempre. Não vão conseguir me quebrar, não. Não vão. Então, doutora. Felizmente, sua esposa não sofreu mais do que alguns arrainhões. Mas o bebê, infelizmente... Meu Deus do céu. Meu filho. Alice. Você não deve se levantar, meu amor. Não, meu amor. Eu já cumpri os dois dias que o médico recomendou de repouso. Eu realmente não aguento mais ficar em cima da cama. Mas você não deve fazer nenhum esforço, sense. Ah, Inácio. Eu decepcionei você. Não foi, meu amor, perdendo o nosso bebê. De forma alguma. Você não teve culpa de nada. E teremos quantos filhos quisermos. Diva, traga o remédio, Alice. Está na hora. Você está perigoso comigo. Tão atencioso que eu realmente... Se não fosse isso, Inácio, eu não sei como eu iria superar essa piada. Obrigada, Tia. A senhora não quer um lanche? Você tem que se alimentar, Alice. Só se você preparar para mim. Bom, se for por causa disso, não terá mais desculpa para não comer. Ai, Tia, eu realmente não aguento mais fingir. Cuidado, senhora. Eu já dei um jeito de me livrar dessa gravidez fajuta que mentei para me aproximar mais do Inácio. Agora eu realmente preciso arrumar uma forma de nos livrar dessa vidinha medíocre que estamos levando. Não, ele vai trazer um lanchinho de pobre, você vai ver. E eu tenho que dizer que está ótimo. Tenho que fingir. Não, está gostoso. Ai, que saudade, Tia. Que saudade dos chás ingleses, brioches, queijos da casa do meu pai. Se a senha quiser, eu compro escondido. Não tenho mais um tostão, Diva. Gastei meu último centavo pagando aquele infeliz para se fazer passar por médico. Se eu não gostasse tanto do Inácio, eu juro que eu voltava correndo para Santana. Eu realmente não nasci para ser mulher de estudante. Se gosta tanto do seu Inácio, por que não tem logo filhos de verdade? Deus me livre, Diva. Estrogar meu corpo? Perder todas as minhas roupas? Imagine. Ficar ouvindo choro de criança a noite inteira no meu ouvido. Eu não, né, Diva? Sou muito nova. Muito nova para ficar presa a mamadeiras, coeiros. E além de tudo, Diva, você sabe muito bem que eu odeio crianças. Meu mentinho. Não é possível. Ingino, diga que é mentira. Diga que é mentira, Ingino. Acalme-se, Bárbara, acalme-se. Perdemos o neto, sim. Mas olha, Inácio está dizendo que nossa filha está bem. Alice, Alice, eu preciso ir acordar e ver minha filha imediatamente. Eu preciso ver... Não, Bárbara, não. É melhor deixar que os dois resolvam essa questão sozinhos. Eles precisam crescer. Depois não há mais nada que possa ser feito. Alice está bem, Bárbara. Do jeito que você está, só vai conseguir entristecê-la ainda mais. Tantos planos. As roupinhas lindas que nós compramos. Faça-lhe companhia, Olivia. Procure desanuviar o seu espírito. Tem uma coisa importante a tratar. Hospital? Exatamente. Hospital? Alice está no hospital? Não, Bárbara. Alice está em casa. Trata-se de um outro hospital. O que eu prometi a enturragem do imperador. Quero vê-lo pronto o mais rápido possível. Não chore. Não chore, Iná Bárbara. Faz mal para a pele. Eu estava tão feliz. Era o meu netinho. Logo, Alice terá outro filho. Vamos, pare de chorar, senão vai ser uma avó cheia de roupas. O material de construção para o início da obra já chegou. Vou levar o projeto ao engenheiro e assim que o senhor der o aval, podemos começar a obra. Está dado o meu aval, Vitória. Vamos verificar tudo novamente. Depois, então, assentar a pedra fundamental da minha grande obra. Foi no primeiro instante Eu vi Por trás do leque alguém Com os olhos de paixão divina E o brilho que assassina também Depois foi sonho e pressenti Asas querendo me levar Longe aonde Dedos de brisa Poderiam me alucinar Mester Sim, meu netinho Ela é feliz? Parece mais conformada do que propriamente feliz Essa é a verdade Esther é uma mulher extraordinária Dedicou a vida A fazer seu pai feliz Feliz E você? Eu? Não posso dizer que realmente eu sou feliz Tenho lutado, meu avô Gostaria muito de ser feliz com Alice Mas nós somos muito diferentes Nossos interesses Nossas preocupações O que ela espera da vida O que eu espero da vida O dia a dia é muito difícil Já são Já são dois anos Meu neto Eu tenho pena De lhe dizer isso Na sua idade Mas Nem sempre é possível Ser plenamente feliz E quando isso é impossível Mesmo sem culpa Porque o destino Ou as circunstâncias Impuseram O melhor a fazer é É aceitar Ajustar-se Tentar ser O mais feliz Possível Sofre-se menos Eu lhe garanto Fique mais um pouco aqui, né? Ninguém virá incomodado Você tem o direito de ao menos Lembrar E como no teatro Ouvi A personagem Confessar Somos eternos Até um dia Quando a luz do palco Talvez seja esse O nosso destino Ficar separados Parece que alguma coisa Sempre conspira contra nós Só se a diva Mentiu pra Zumira Mas por que faria isso? Por ordem de quem? A Liz, talvez? Talvez Não, ela não teria como saber Do nosso encontro Na véspera Na fazenda dela A quilômetros de distância Não, ela não seria capaz Estou perdendo tempo Com Com tolices Não está no mercado De verduras Pra ficar se esgoelando Desta maneira, Bárbara O que que é? Eu vou a Ouro Verde Conversar com a Liz De jeito nenhum Não vai correr o risco De ser destratada Até mesmo impedida De entrar naquela casa Seria uma humilhação Não, mas A baronesa e o barão Estão viajando Lá só estão A dona Idalina E o marido Ela é nossa amiga Tenho certeza Que vai me tratar Até com certa pompa Dona Idalina Não é a dona da casa Não vou deixar o sobral Dizer que aproveitamos A sua ausência Para frequentar A Ouro Verde Não vai E está decidido Eu preciso conversar Com a nossa filha Alice Eu soube que ela está Levando uma vida Miserável na corte Sofrendo privações Mal tendo o que comer E Gino Eu preciso conversar Com ela Para saber exatamente O que está se passando Quando Alice vier nos ver Conversamos com ela E esclarecemos essa história Assunto encerrado Gino Ah E Gino Ah Faz tanto tempo Que você não me faz um carinho Eu sinto falta Agora estamos sozinhos Aqui no quarto Alice E o nosso filho Filho? Ora meu amor Logo vamos estar esperando outra Eu sou louca Para ter um filho seu Ah Eu soube que o melhor Para esse caso É esquecer Não se preocupar demais Quem foi que lhe disse isso? O doutor Eliseu? Doutor Ora que lembrança Porque ele Médico Deve saber o que fazer Nesses momentos Não tem nenhuma clínica Nenhum consultório Na corte Eu pensei que Não, eu Eu mexia Vem mais com ele Ora meu amor Não precisamos de médico Basta dar tempo ao tempo Chegou o Inácio O moço que o senhor está esperando Já está com o seu Leopoldo Obrigado Rosália Venha Quero lhe apresentar Mas agora Ah eu prefiro esperar aqui Eu quero tanto ficar com você Já disse que quero lhe apresentar agora Venha Muito honrado em vender a um cavaleiro da sua estirpe Não que não disponha de mercador de altura Muito ao contrário Mas Esses Esses tecidos Eles Finíssimos Tem minha palavra Só palavra doutor Eliseu Obrigado avô Sr. Inácio Sr. Italice Como vai Doutor Eliseu Só cliente Lembra-se Claro Cliente ela Vasta Médico afamado Na corte E nas horas vagas Para preencher o ócio Cacheiro viajante Mascate É por isso que deve estar fazendo confusão Mas não A senhorita Alice Não lhe comprou nenhuma chita ordinária Nem partida de torcinho Ela é É uma moça nobre De costumes Rígidos Tratou dela Quando ela perdeu o nosso filho Há de se lembrar agora Ou conhecia o doutor Eliseu de sua outra atividade Comprou dele De seu médico Roupas para os escravos Minha Fidelíssima E muito sincera esposa Eu não sabia Que o recado era tão importante Pode ir, Zé Eu me casei Por que pensei que você tivesse ido embora? Eu nunca pensei em ficar longe de você outra vez Eu sei exatamente como deve ter sofrido Eu passei pelo mesmo inferno duas vezes Talvez seja esse o nosso destino Ficar separados Parece que alguma coisa sempre conspira contra nós Só se a diva mentiu pra Zumira Mas por que faria isso? Por ordem de quem? A Liz, talvez Não, ela não teria como saber do nosso encontro na véspera Na fazenda dela A quilômetros de distância O que foi essa gritaria toda? Desentendeu-se que eu sou uma mulher Por causa de um cachorro viajante? Ah, meu avô É uma longa história O que foi essa que o doutor conseguiu tratar A maioria dos doentes está reagindo bem Alguns de um dos doentes está na véspera? Alguns até já se levantaram da cama A ideia da trama passou pela minha cabeça Mas esbarrou numa impossibilidade Como a Alice, lá na Morro Alto Ia saber do encontro que havíamos marcado aqui na manhã do meu casamento? Por Por minha culpa É que a Idalina me atazanou tanto Que eu acabei deixando escapar Que você tinha desistido de casar com a Alice Que a Esther ia ajudá-lo a comunicar o fato ao sobrar O senhor, meu avô Perdão, perdão, meu perdão Mas já era noite Já estava tudo resolvido Como é que eu podia imaginar Que a Idalina ainda teria tempo de se aliar a Alice Para mudar os seus planos? Mas quando a Esther não apareceu aqui E o senhor viu meu pai se preparando para a cerimônia Como se nada tivesse acontecido Não deduziu, mas eu deduzi o que você deduziu E a Esther tinha preferido partir sozinha Perdê-lo Para a Alice Até que enfrentar o Encontro com o Sobral Quando ela voltou Vocês já tinham partido em lua de mel E Não havia mais nada a fazer Eu deixei que nos separassem outra vez Se você soubesse, Inácio A confusão mental que eu estava Eu comecei a falar Aí me arrependi Quis voltar atrás Mas você conhece a sua avó Sabe como ela é tenaz Quando ela quer saber alguma coisa A minha sorte é que eu finquei os pés E consegui convencê-la De que a Esther estava só ajudando Por solidariedade Para evitar esse casamento Como amiga Nem por um minuto Eu deixei ela pensar Ou suspeitar De que era a Esther A mulher que você amava E que partiria com ela Disso Com certeza Felizmente Ela não sabe Que minha avó era assim Eu já sabia Agora Essa víbora com a qual me casei Essa eu não pretendo ver nunca mais O único jeito que eu tenho De ver o Mariano é esse Alguém passar mal na fazenda E precisar de cuidar dos médicos Mas como vai conseguir Que alguém a doença de repente? Você vai conseguir pra mim Eu? É, você vai fazer um doce de presente Pra dona Bárbara E colocar algum ingrediente estragado Qualquer coisa que faça Coitada de um probleminha Ingrediente estragado? É, ou um purgantezinho Qualquer, qualquer coisa Não vai matar, não é? Mas, sei lá Alguma coisa que faça Coitada ter problemas E precisar de cuidar dos médicos Por favor, Juliana Ninguém vai saber Pra me ajudar E do resto que doeu Olívia Olívia, não me ouviu te chamar? Olha aqui Eu já escolhi a joia O que você acha? Ah, perfeita, dona Bárbara Juliana encomenda para a senhora Vou querer provar aquele doce, Juliana Hum, é de dar água na boca É uma receita que Juliana viu Da cozinheira da família imperial Viu na revista Um doce imperial? E de que? É, nozes Ovos Nozes e ovos Ah Ah, uma delícia Diz que é de comer rezando É, o doce preferido de Dom Pedro II Ah Eu também vou querer Se quiser posso preparar pra senhora É, quando? Hoje Hoje mesmo Pra comemorar Afinal não é todo dia Que a loja vende uma tiara de brilhantes Não é mesmo? E Juliana ia fazer uma receita Faz logo duas E ainda vai ter a gentileza De levar na fazenda Não vai, Juliana? Ah, então É um doce maravilhoso Para acompanhar o chá Às cinco horas Está bom pra você, Juliana? Está ótimo, não é? Não é Eu vou ficar esperando Eu não me meto em arrufos bobos Entre marido e mulher Essas intrigas são sua especialidade Eles viviam tão felizes na corte Sou capaz de jurar que a você O Inácio contou todos os detalhes Eu não sei de nada Mas mesmo que soubesse Você seria a última pessoa A quem eu contaria Não posso aceitar a sinhazinha Nem precisava Não tenho onde usar Faço o que me pedir de coração Muito bom poder confiar em você, Diva Saiba que está ajudando A manter o meu casamento Com um homem que eu amo muito Alice, Alice, minha filhinha Ai, querida Ai, minha mãe Se eu soubesse que você vinha aqui Nem teria saído Está sendo bem tratada, Ana Ouro Verde? Muito, muito bem tratada, minha mãe Eu só passei aqui para lhe dar um beijinho Eu não me demoro Se a senhora quiser Eu posso orientar a cozinheira Para preparar alguma coisa especial Para a volta da sua filha querida Como vai, Olívia? Muito bem Me acompanhando muito bem Um mimo de pessoa Pode ir, Olívia Vai sim E Diva, vai você também Vai que você conhece melhor o gosto da Alice Assim ela come alguma coisa Estou achando você tão magrinha A senhora sempre achou isso, mãezinha Ah, estou com o mesmo peso de antes do casamento Ah, então me conte Senta, senta, senta Me conte como vai o seu casamento Ah, muito bem, mãezinha Muito bem Ah, o Inácio é um marido muito atencioso Gentil e carinhoso O meu casamento não poderia estar melhor Ah E o pai, aonde que ele está? A gente também estou com muita saudade dele Sempre às voltas com o trabalho Agora, então, que está próximo a realizar o seu sonho Sonho? Que sonho? O título de barão Muito breve seremos nobres Eu, baronesa Ah 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 Estabelecimento Bom farguês Figura notória na cidade A eleição para a presidência da associação se aproxima Sobral vem de um biene Quem sabe desta vez posso contar com seu apoio Ali está o filho do barão Decadência dessa família se espraia por toda parte Com licença, um minuto Eu vou dirigir uma palavra ao rapaz Com licença Como vai, Abelardo? O senhor não é bem-vindo aqui Mas que grosseria é essa, menino? Vim apenas para mandar um recado para o senhor, seu pai A eleição da presidência da associação se aproxima e... Eu não sou menino E muito menos de recados Se é para isso que veio Porta da rua e serventia da casa Especialmente para o senhor Mas o que houve com ele para me destratar assim na frente de todos? Não admito grosserias desse moleque